E aí 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 Corredor de ir A passar você sobe 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 Nossa Embaixo Subi Tão atirando Pegou e botou a varanda E bala Sobe nas suas costas Pega a passar do fundo Passou a varanda Passou passou Vem Ainda não tem nada, se eu for. Me, 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 me. Fui, me, me, me. Ah não saiu o clique vei. Pula em baixo em baixo. Uma bala sobe. Nossa! Aaaaaah! Caralho! Lutinha mais gasosa velho Matei pra fora do metrô Matei um fora B1 Outro fora B1 Mais um terra Fedbang, Fedbang Passou um caixa verde Matei Mais um varanda Não entrou ainda Passou varanda agora Outro meio não pode só Mais um meio Por baixo Buraco, buraco, buraco direito Caralho 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 um b2 tem mais b2 porra parça vamos caralho vamos parça vamos mano peguei o fênix tem dois na b2 avançou avançou tá os dois b2 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 Caraca, não vai imaginar nunca, velho. Nunca? Maratou muito. Boa, moleque. Vamos lá. Continua. Continua. Um rampa. Um rampa. Um rampa. Um rampa, um rampa. Um rampa, 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 um rampa. Continua a ser vila. Dois. Um no Maquiló, um lá não, tá? Vem, moleque. Vamos pro fundo, pro fundo, pro fundo, pro fundo. É o Alpe agora, né? É. Tá ali. Tá embaixo, tá embaixo, barra. Não tem vários. Não tem vários. Vou pedir B1 pra você já já, gente. Pera aí. Nossa, o Hent, tem um do seu lado, o Hent. Varei, varei vovó, varei vovó. Aí tem um cat no meio ali. Tem um cat e um do lado junto. Bomb, bomb e um bomb também, indo pra amarela. Varei cat, varei cat. Tô dentro do bomb da B1, o outro. O outro dentro do bomb da B1. Varei vovó, varei vovó. Vai, vai B2, vai B2. Avanço, avanço, avanço. Tá dentro da amarela aí. Pode plantar, pode plantar. Ele não plantou, ele não vem. Ele não vai, Dotto. Tá aqui no biolo ainda. Falenta lá na porta. Ele tá na amarela ainda. Vai entrar a metrô falsa. O B2 vai entrar. Minha não vai andar aí, fala. Tô escuro baixo. Os dois fundos, os dois fundos. Tá indo pro bomb já. Vai lá. Vai lá, vai. Colar na varanda com o bangai pra entrar Vai, vai, coloca o bangai uma já Meio, coach meio Continua no varanda, não para, não para Segue o varanda Segue o varanda de novo Aí, ó, tá rampa Rampa Que pariu Agora calmou, calmou, tem 300 negros no B1 Tem mais um meio Vou fundo agora, vocês vão me entrar valendo depois, espera Mais um meio deles, calma Olha o cheiro no varanda aí Vou me entrar, vou me entrar valendo Ponto pro fundo Ponto pro fundo Vou dar um tempo pra achar o cara Ponto pro fundo, vou fundo pro fundo Ponto aqui Ponto aqui Pou Leite Abriu metal, abriu metal, já Do lado, não Do lado, não Do lado, não Do lado, acho que você é um cara Cara fato, tô gravado Desse carro Tem tem tapete, tem tapete Tem tapete Tá só alaí Cadê? Eu só tapijan no tapete Tem um tapete Eu bugo pra tacar Pro intermédio É bug Aperto aqui! Aperto aqui! Aperto aqui! Nossa, vai cego no bombe! Que Deus! Tá lá comigo! Aperto aqui! Aperto aqui! Aperto aqui! Aperto aqui! Um fora Eita, o que aconteceu? Sabia que ele tá vindo, velho Entrei atirando já Falou que você cagou Falou que você cagou Pode falar pra ele É fioche, é fioche, é fioche Conheço o jogo do menino Eu falo sobre meus 1-taps E eu acho que, para mim, o objetivo é tão fácil Eu só vou entrar em um jogo e é isso Mas o meu objetivo, vem de mais do que apenas o jogo Para mim, aim, é preciso precisar Tchau Tchau Tchau